Bom dia pessoal, bom dia galera, bom dia traders iniciantes, traders iniciados Bilydian Trader aqui começando mais um estudo pré-market, hoje sexta-feira 18 de outubro de 2019, 8 horas da manhã faltam um pouquinho menos de 8 horas e 1 falta um pouquinho menos de 60 minutos para a gente começar o nosso mercado de índices futuros como que vamos, mais uma sexta-feira a gente agradece a todos aqueles que visitam o nosso canal e que tem aprendido agradecemos também os comentários dos colegas da galerinha que está colocando principalmente os seus gains que a gente vê e também algumas dificuldades que encontram e a gente vai interagindo a gente tem diariamente aqui, ainda no nosso canal do Youtube nesse vídeo de estudos pré-colocado até algumas dicas e vamos que vamos, deixe o seu like no nosso canal curta a nossa página no Facebook e nos sigam no Instagram que é o nosso mantra, a nossa cantarola em diária que é sempre interessante e nesses três canais aí tem algumas dicas que é sempre, na pior das hipóteses vocês vão perder um pouquinho de tempo, galera bom, hoje é uma sexta-feira para o Bini Dinho é um dia como outro qualquer nada de maldade, isso aí é uma brincadeira ou até um mito e a gente sempre tem que focar as nossas operações aqui naqueles três pilares de sobrevivência para traders que tem até um vídeo aí falando disso na playlist, na pasta educativa denominado os três pilares de sobrevivência para traders que é basicamente o que? técnica, estratégia setup e estratégia são coisas diferentes quem quiser saber, assista ao vídeo diferenças a parte de gestão de risco, que ela é muito importante o Bini Dinho, ele quando entra na operação ele desesperadamente busca fazer a primeira RP porque ele já coloca o stop dele no 0 a 0 ou no menor loss possível caso a operação não dê certo e aí ele sai ou no 0 a 0 ou com um negativo pequeno e normalmente, como a gente usa a estatística e probabilidade para entrar nos trades a gente não entra em qualquer lugar na meiuca, mas a gente usa o setup Snapdragon 82 normalmente, a maior parte das vezes tem dado certo nos nossos trades quem quiser, tiver dúvidas sobre isso é só olhar os nossos resultados diários de meta quando a gente não bate a meta a gente normalmente não sai negativo então galera, é isso a gente tem uma agenda aqui até que recheada não de três torinhas, mas de dois torinhas que a gente vai ver agora ontem, vamos falar um pouquinho da agenda doméstica que a gente teve o cenário dessa histeria nessa gravação do tal deputado delegado Valdir lá de Goiás que pode até fazer com que a gente abra aqui um gap down hoje aqui no nosso mercado de IBOB principalmente de índices futuros ele já prejudicou um pouco aqui o andamento do nosso mini índice ontem, você vê que ele abriu aqui para cima eu estou com um gráfico de 60 minutos tanto na doleta, que é o gráfico da esquerda quanto no mini índice mini dólar na esquerda, mini índice na direita aqui e você vê que foi prejudicado aqui em função dessa questão política mas isso aí é momentâneo na minha opinião pode dar aquele gap down pode dar uma queda hoje também em função do IBOB do ministro ter subido seis dias consecutivos o mercado não sobe até a lua uma hora, pelas próprias regras de Fibonacci ele corrige, isso é normal então, ontem ficou meio amarrado travado, principalmente não só na parte da manhã como se vocês olharem pelos cinco minutos a tarde inteira ele ficou meio indeciso e por quê? porque tem muita gente realizando lucro muita gente que eu falo grandes fundos investidores institucionais tesourarias de grandes bancos realizando lucro dos seis dias de subida e muita gente querendo comprar ainda principalmente pelos fundamentos que começam a melhorar aqui no nosso Brasil então, isso que aconteceu aí nessa gritaria desse delegado aí o delegado Valdir que é um deputado em função de uma gravação dizendo que iria implodir o governo Bolsonaro ou seja, o cara está pouco se lixando com o Brasil depois ele veio, se desculpou amenizou o discurso dele mas no fundo, galera ele externou a vontade dele implodir o governo Bolsonaro é mole a deputada Joyce Hassel que era a líder do governo Bolsonaro no Congresso substituída entrou um outro aí que é de Tocantins então, é isso aí o que mais que a gente tem de Brasil aqui de bom notícia boa vamos falar de notícia boa agora houve uma geração de emprego boa em setembro o melhor setembro desde 2013 o que é muito bom outra coisa boa é que o Paulo Guedes ele tem feito um bom trabalho esse trabalho não é popular não é um trabalho que aparece não é para o povão mas é um trabalho que visa sanear as nossas contas sem isso, galera a gente não tem crescimento sem isso a gente não vai ver os investidores principalmente os de fora olharem aqui para o Brasil aqui para dentro com bons olhos porém ele está tem aí uma prioridade agora um projeto do governo entre nesse pacote de várias medidas como a reforma tributária administrativa o Paulo Guedes está centrado aí em economizar cerca de 30 bilhões bilhões por ano do orçamento a reforma administrativa ela está sendo colocada na frente da reforma tributária que é redução de cargos não é critério para avaliação de funcionalismo público então é interessante esse tipo de coisa estão muito focados no orçamento o que é muito bacana por isso que o IBOV aqui está na faixa do 105 mil 106 mil ontem triscou aqui no 106 mil 700 e 8800 basicamente menos de 3 mil pontos da máxima histórica o mini índice no caso o mini índice ele reflete o IBOV então quer dizer sobre o ponto de vista de fundamento é interessante isso aqui porém a gente tem uma outra coisa que também não é muito boa que é essa guerra interna entre PSL dentro do PSL entre bolsonaristas e bivaristas bivaristas bivar é aquele que a polícia federal deu uma batida lá em Pernambuco que é o presidente do PSL isso é muito ruim porque dilui um pouco a força do governo Bolsonaro no congresso e todo o governo precisa do congresso para aprovar tudo isso que ele está querendo fazer todas as reformas inclusive a previdência que vai ser votada no plenário dia 22 de outubro como já está agendado é isso aí notícia interna ainda a polícia federal está lá na cola da Unique e o Ronaldinho com a 18K Ronaldinho também já depois do Ministério Público sobre a suspeita de ser pirâmide o que ele está querendo fazer e é isso aí lá fora só para a gente fechar a gente tem aí a questão do PIB da China que veio um pouco abaixo das previsões veio em 6% que quiseram o Brasil ter um PIB de 6% só que lá eles estão sofrendo porque é o menor PIB em muitos anos ele bateu a base da previsão dos analistas 6% do último tri da China então a gente tem ainda a questão lá do Brexit que para a gente também a gente acha que é pontual basicamente o que a gente tem galera de cenário é isso aí a PIB da China a questão da briga China Estados Unidos com a guerra tarifária segue e vamos que vamos parece que o mercado mundial até já precificou isso porém o FMI ele está fazendo previsões não muito otimistas para o crescimento mundial o ano que vem o que pode ser uma boa para o Brasil em função do Brasil estar tentando fazer eleição de casa com essas reformas como eu acabei de colocar vamos dar uma olhada na agenda lá fora galera antes de olhar a agenda e falar de notícia boa para a gente a Petrobras ela aumentou simplesmente em 40% a produção dela de barris de petróleo e de gás isso é muito bom apesar do barril de petróleo lá fora o preço do barril de petróleo está oscilando a gente vê que a Petrobras está para cima então isso aí é uma notícia interessante também para a gente vamos dar uma olhada aqui na nossa agenda rapidamente a agenda internacional aqui galera nosso mercado começa às 9 e a gente vê que antes das 11 a gente não tem nada assim de interessante a gente tem dois tourinhos está cheio de dois tourinhos hoje aqui a menos das 14h45 que a gente vê aqui que o banco da Inglaterra o Carney vai falar aqui é importante isso aqui bom, mas vamos lá às 11h a gente tem dois tourinhos aqui membros aí do FONC do Federal Open Market Committee falando dois tourinhos agita pode agitar mais ou menos às 11h30 também dois tourinhos meio dia e 30 outro a Clarinda vai falar também dois tourinhos 14h a gente tem aqui os dados de petróleo dois tourinhos não são como estoque de petróleo que saiu ontem porém às 14h45 a gente tem aqui três tourinhos que é no Reino Unido o GP que é o Great Britain Grã-Bretanha aqui esse Carney vai falar como eu acabei de dizer aqui às 15h dois tourinhos também e às 16h30 uma série de dados sobre commodities americano alumínio cobre petróleo ouro gás natural prata soja etc então basicamente a gente está povoado aqui de dois tourinhos que não afeta muito mas é bom ficar esperto porque de repente alguém aí principalmente esses que vão fazer algum discurso falar alguma coisa mais aguda pode dar uma sacudida esse das 14h45 ele está aqui três tourinhos porque o Reino Unido a Grã-Bretanha na Inglaterra está em vias de sair da União Europeia de preferência com um acordo ela vai sair no dia 31 de outubro daqui a duas semanas e amanhã a câmera lá dos a câmera deles na Inglaterra vai se reunir justamente para apreciar esse acordo que houve ontem antes de ontem dessa saída light leve lisa do Reino Unido da União Europeia e pode ser que esse congresso vamos dizer assim vote contra foi graças a essas votações contra que a Tereza May caiu fora a ex-primeira-ministra agora é o Boris Johnson então vamos ver se dá tudo certo para a gente não ter grande surpresa é isso aí galera vamos dar uma olhada nos mercados lá fora os mercados lá fora galera estão meio no zero a zero aqui ó futuros americanos oscilando aqui em torno do zero né a Europa indefinida sem direção o que aponta para uma abertura aqui também sem direção a menos esse evento político né que se acirrou após o fechamento do mercado ontem né então pode ser que ele abra num gap down aqui o que pode dar uma oportunidade de compra repito os fundamentos eles estão bem né e Petrobras em função dessa superação das expectativas da produção no último trimestre de óleo e gás né puxa principalmente a partir das 10 horas puxa ou envolve para cima ok petróleo para ajudar mais ainda a Petrobras está positivo aqui ó o Brent né que é o em Londres o preço do barril do petróleo em Londres está positivo e o americano mais de 1% o índice VIX que é do medo está apreensivo está positivo quando está positivo é mau sinal né que é esse SP500 VIX na Ásia fechou para baixo também né então muito provavelmente como está zerado aqui futuros americanos a Europa sem direção né e a China fechou no negativo e o VIX que é o índice do medo está para cima e mais essa questão política interna é provável que a gente abra em gap down aqui galera é isso né então repito todo trade profissional obrigatoriamente ele tem que saber como que estão os mercados lá fora para se posicionar não só na abertura né que normalmente na abertura a gente faz alguma grana mas ao longo do intraday como um todo galera é isso aí vamos dar uma olhada nos nossos índices nos nossos níveis aqui de suporte e resistência né para a gente não se alongar muito aqui no nosso nosso estudo pré né e a gente fechar aqui não esqueçam de deixar o seu like galera aqui no vídeo no YouTube e comentem é muito importante né comentar ele é tão mais importante do que o like interagir entre os nossos colegas e com o mini de entrada ele é muito importante é muito enriquecedor vamos dar uma olhada já cantar os nossos níveis aqui de suporte e resistência no mini índice e no mini dólar ainda falando um pouco da China galera é esse PIB que bateu aí na base da expectativa que a expectativa né as projeções elas variam entre 6 e 7 por exemplo e veio em 6% o PIB da China do último tri foi o o o o PIB mais baixo desde 1992 né o que realmente sinaliza para uma uma recessão mundial que o mundo inteiro já está sofrendo né como já falou aí a atual diretora do FMI né a Cristalina Georgieva né ela falou que o mundo inteiro está sofrendo disso então isso aqui já é um mau sinal né minério de ferro também em função disso minério de ferro fechou lá na China né fechou pra baixo baliza a Vale ou seja a Vale hoje deve abrir pra baixo apesar de Petróleo estar pra cima e Petrobras em função dessa boa notícia e do barril do Petróleo estar pra cima né lá na a Vale deve ser prejudicada a princípio Petrobras favorecida na abertura às 10 horas na B3 mercado à vista e Vale pra baixo o que pode também levar o IBOV ou pra baixo ou pra cima de qualquer maneira na minha opinião na humilde opinião do Guiridim o IBOV ele está ainda em correção repito ele ficou 6 dias pra cima né desde terça-feira da semana passada então 6 seguidas 6 altas seguidas então uma hora realiza o lucro vamos dar uma olhada aqui no Mininds galera o Mininds fechou aqui na faixa do 105.930 né o ajuste ficou em 105.700 aliás só um minutinho galera só um minutinho tava desatualizado aqui o ajuste o ajuste ficou no 105.750 essa linha horizontal preta pra baixo o que a gente vê de suporte 105.600 105.520 e 30 perdão 105.400 105.240 essa linha pontilhada azul é um suporte de diário essa linha amarela aqui não tem nada a ver próximo suporte aqui no 105.000 bola depois o 104.950 outro suporte de diário no 104.800 aproximadamente outro suporte de diário no 104.420 outro suporte no 104.250 104.000 bola que é praticamente esse 103.999 que a gente tá vendo aqui 103.580 o 104.000 bola perdão 104.250 104.000 bola 103.580 outro suporte de diário no 102.000 bola 103.000 bola perdão 102.998 103.000 bola abaixo disso 102.230 a gente não acredita que caia muito mais do que isso pra baixo suporte vamos ver as resistências galera na cara dele aqui o 106.000 bola praticamente depois o 106.060 106.200 106.330 106.770 depois disso o 107.000 bola 107.000 bola e 400 107.730 108.000 bola a gente não acredita também que suba tudo isso hoje porque é uma sexta-feira com uma agenda até que razoável mas a volatilidade ela acontece principalmente em função de noticiário político vamos ver aqui a doleta pra gente fechar o mini dólar fechou basicamente em cima do ajuste que foi o 4167 deixa eu só jogar um pouquinho pra cima só um minutinho galera como eu ia falando o ajuste aqui da doleta essa linha horizontal preta no 4167 a doleta fechou no 68 4168 pra baixo o que a gente vê de suporte 4157 4151 4147 4135 4132 426 é suporte de diário depois o 4120 essa linha amarela aqui não tem nada a ver vamos jogar ela pra cima depois o 415 o 4108 que é outro suporte de diário 4108 4108 4108 4195 depois o 4090 que é suporte de diário a doleta muito pouco provável que ela caia tudo isso pra baixo suporte pra cima o que a gente vê de resistência o 4188 4186 4191 e permanece aqui o 4201 que é aquele topo duplo triplo de diário galera é isso outros pontos aqui a gente vai cantar aqui no intraday a gente não põe todos os pontos de suporte de resistência de 15 minutos porque fica muito poluído mas ao longo do intraday a gente canta isso aí bons trades a todos tenham todos uma ótima sexta-feira um bom dia de novo a todos o nosso petit comitê que chega aqui também agora já começa a chegar e vamos que vamos galera muita calma nessa hora vale a pena aguardar o preço chegar na gente espírito sniper o Biridi ele observa muito mais o mercado do que opera a gente tem fechado o merda aí com duas três operações cinco operações no máximo por dia então vamos que vamos deixe o seu like mais uma vez curta a nossa página no facebook e nos visite no instagram que lá tem umas dicas interessantes apesar de a gente estar no começo ainda mas vale a pena dar uma olhada galera vamos que vamos faca nos dentes bons trades a todos o Biridi vai entrar e sair e vamos ver se a gente liquida a fatura antes do meio dia abraço em todos e vamos lá vamos lá Obrigado.